tá porra mano, galera eu tô mais calmo, tô mais calmo, vim aqui que a gente tem o BO cara, contra o batata, olha minha mini moto, galera deixa aqui na frente ó, acabou com o bagulho mano, vim andando tá ligado, ah mano nem filmei pra vocês, vim chorando tá ligado ó, vou ali na oficina galera, tá galera, batata acabou com a minha moto, vou passar ali na oficina agora, registrei o BO mano, tem que ver devagarinho, registrei o BO, tô nem aí galera, registrei mesmo mano, ô, o policial falou que, eu só falei que é o batata, não sabia o CPF, que ele pediu né, só que ele falou que eu posso ligar, tá ligado, porque querendo ou não ele quebrou minhas coisas no lugar público, tá ligado, e eu vi, eu mostrei a filmagem, eu trouxe a GoPro, e mostrei pra ele, tá ligado, ah mano, tô puto velho, tô triste, ô mano, olha isso, daí o policial falou que se eu fizer alguma coisa contra o batata, é pior pra mim ainda, tá ligado, então eu vou ter que ficar quietinho, só que se eu ver o batata me ameaçar e tal, eu posso ligar pro 190, daí eu tenho que falar com o soltor e tal, que ele já tem o BO ali mano, porque se for o batata, daí eles pegam em flagrante, porque parece que tem 100 em flagrante, daí eles pegam em flagrante, tá ligado, galera, daí, daí funciona mano, flagrante, eu não sei como é que se fala, flagrante, 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 é isso aí, a moto tá uma bosta mano, com esse pneu, o problema é que eu não tenho nem grana pra botar pneu mano, vou até mandar um salve pra o Mauri, ver se ele não fortalece os pneus da Minimoto, porque, ou senão o pessoal vai ter que anotar pra mim mano, como é que eu vou ficar assim, tá ligado, o pessoal vai ter que anotar pra mim mano, os pneus, ah mano, deve ter, até a câmera foi o pau de certo, se bem que o pneu já tava velho né galera, só que vai ser a merda velho, pelo menos o filme é ovo velho, tomando que o batata se fura, ah mano, eu vou ter que furar o pneu do carro dele, ih, a polícia lá na frente ó, também pega de lá agora, tá super certo, vou aqui mano, cheguei na sua birrosa, ah mano, pelo menos consegui chegar, chegamos, já temos, já tem aqui ó, e aí galera, olha o que aconteceu com a minha moto, olha o que aconteceu com a minha moto, olha o que fizeram com a minha moto mano, olha isso, olha, vira aí o pneu, bota um ponto morto aí, bota aí pô, bota aí pô, um ponto morto essa merda aí velho, vou mostrar aqui o pneu pra ti velho, essa merda aqui, olha aqui, eu tô puto mano, tô puto velho, olha isso aqui, olha aí, o batata não cortou meu pneu mano, claro que eu fiz bem ó, olha aí, os dois estão furados velho, ele cortou os dois pneus ó, cadê o outro aqui velho, eu acho que furou câmera, furou tudo mano, eu tava lá, eu tava te esperando lá pô, pra gente botar o bagulho de limonada, por isso que eu te falei que não deu, ele passou lá e cortou meus pneus mano, como é que nós ia fazer entrega, casgou, cadê essa corte aqui velho, não tô achando mais velho, a foda-se também, olha só, casgou tudo a capa do banco mano, não, eu fui lá, fiz B.O., ou, vamos botar pneu novo, vamos né, será que eu bato essa piada aí, daí botar para as entregas para derreter né, tá não, beleza, mas eu tô falando da grana mano, não tenho grana, a sorte dele é que quando ele te encontra não tá comigo né, que eu sou bravo, ah é? Não, tá, mas olha só, quanto é que é o pneu novo, eu não quero nem falar mais sobre isso mano, só quero arrumar tá legal, vocês arrumam a capa? Mano, tem que dar jeito, não sei se vai dar de costurado, mas olha só, quanto é que é cada pneu? O Juliano te passou o preço aquele dia né, é cento, cento, eu não sei se a gente tem que ver com ele que é o presente, é 300 conto cada um ele passou, passou só o colocador, passou 300 conto cada um, ô mano, mas vamos trocar, qualquer coisa a gente faz fiado tá ligado, será que eles anotam? Ah mano, nem sei mais como é que tava, vou falar com o Juliano aí, ô chegasse mano, tava onde seu porra? Ô vem cá ver um negócio, tô puto mano, até quero falar com o Juliano mano, Juliano olha aqui, ah acabou as tudo, não, olha aqui, olha aqui, foi batata mano, foi lá com uma faca e cortou meu pneu mano, cortou os dois pneus e coisou a capa, tá ligado? Mas eu fui ali na polícia e já fiz BO, fiz BO, foda né? Ô daí eu quero ver se o Juliano não anota pra mim dois pneus mano, ele falou que é 300 cada um, tá ligado? Aham, pra botar os dois novos e essa capa eu não sei mano, que olha espuma, já era isso aqui mano, ó, já deu certo aquela outra conta lá? Eu não sei como é que ficou mano, que pegaram a minha bike, eu nem falei mais sobre a conta, eu acho que a minha conta já tá aqui tio velho, vou falar com ele e me ensinar nota, mas olha só, ô tio, é a faca de cerca da fiada mano, olha ali. Tá boa né? Tá louco. Mas ô, será que o Juliano faz? É com o Juliano ou é com o Bada? Ah, será que é com o Bada né? Não, mas Bada não vai fazer, vou falar com o Juliano, nada que ele faz, tá? Fala com ele, mas aí troquemos, então tá? Não mano, não sei, vou falar com o Juliano pra ver né? O certo é trazer aquela bike nova lá que tu achou lá? Ah, a bike lá que eu achei já dei pro tiozinho mano, tá doido? Já dei pro tiozinho, já era meu banco. Eu tô sem grana velho, como é que eu vou levar no bagulho? Tá, olha só, vamos trocar os pneus então, vale falar com o Juliano. Cadê ele pô? Tá vindo? Ah, tá vindo aí. Ô Juliano, seu porra, é contigo mesmo mano? Quero falar contigo. Olha só mano, preciso da tua ajuda velho. Fala. Como é que tá? Tá de boa? Mano, como é, eu sei, eu acho que a minha continha aí já ficou kits né? Tá então, olha só mano, olha aqui. Batata cortou com a faca mano. Boa, sério cara. Sério, não tem como remendar, tá ligado? Não tem cara. Tá, faz, é 300 contra cada um né? Faz, e olha só, e a capa do banco? Vamos meter também, vamos meter. Ele rasgou também cara. Acabou com o bagulho. E pau no cu né cara. Tá, e o da frente também, então tem que botar os dois. Da frente eu não sei nem onde tá o corte mano, tá ligado? Mas ó, já era. E eu acho que as duas câmeras também. Mas mano, tu anota aí pra mim. Anota? Anota mesmo? Anota. Ô, na parceria? Anota. Tu disse que eu tô abri uma limonada com esse aqui. Até tá trabalhando lá comigo. Oi, eu vou ter grana tá ligado. Eu vi, eu vi o vídeo ali, vocês tão vendendo... Limonada? É, daí no iFood e tal. Até eu ia abrir... O pau nas abas não foi mano, nem falei. Ô, na verdade já fiz B.O. também do Batata ali. Ah, pelo menos pra ele ver se ele consegue pagar. Deixa o Batata me pagar, eu já consigo pagar já. Falar com a Mauri também. Aquele dia nós acertamos as notinhas né? Tá não? Fechou? Não, ficou pela bike né? Quanto que é cada pneu? 349 mil. Ah, não, não. 300 pila aquela vez tava mano. É, mas acho que veio um preço bom pra tirar. Tá, então vamos meter macho, vamos botar os dois. 6 pilas já vem com a limonada né? Ô, vamos botar esses dois pneus aqui então. Vamos? Seu porra, vamos meter macho. Qualquer coisa, se não tiver dinheiro, paga com limonada. Não mano, pagar com limonada. Tá, então tá, então vamos ô cara, bota o pneu novo aí, pode meter macho. Fechou? Tá na mão? Ô, daí sim hein. Hã? Mano, ô, esse aqui é o garra braba né? Nossa, é o tamanho do dedo mano. Ô, vai subir até a parede né? Vai. Cara, é o memo? Memo, memo. Não. Tá, vamos instalar pô, eu tenho que andar meio que já, tá ligado? Tô com pressa agora e fica até faceiro mano. Só que ô, batata... Tá, tu acha que eu preciso pagar até quando esse pneu aí? Tipo... Ah, 30 dias. 30 dias. 30 60? Que? Tu sacaneou nós antes na coca né cara? Tava no vídeo lá, tu é foda. Ah mano, a coca só caiu da moto velho. Que? Tu veio chutando. Até na rampa lá da pista cara, tu desenhou a coca. Ah mano, mas ô, era só pra zoar velho. Só pra fazer um vídeo pra internet pô. Tem vídeo que enxerga as coisas. Ah velho. Ô, eu pago uma coca, bota o pneu aí que eu vou lá comprar uma coca pra nós. Fizemos com tanto amor e carinho, tinha vindo de pertinho, tu chegou lá e... Ô, foi mal velho, mas é porque eu não sabia pô. Não, mas olha, eu vou lá pegar outra coca então. Escorregou da mão velho. Escorregou, caiu o bagulho velho. Então olha só, eu vou lá pegar outra coca então. Mas não hoje mano, tô sem grana. É pau, vamos meter aí. Na próxima vez que eu tô sem grana. Vou lá até um adesivo que eu quero tirar. Hã? Não mano, o que que é isso aqui velho? Um adesivo aí ó. Tá porra, deixa aí então. Então tá, vamos botar esse pneu aí, vamos. Não, olha que vem. Não, hoje, bota aí, bota aí. Já tirou o banco. Mano, e agora esse banco velho? Cês arrumam aí. Não, vamos na estofaria. Tem que levar lá na estofaria. Mas como que eu vou levar lá de mini moto mano? Ah, não, gente. Não vou conseguir levar lá mano. Ô, cês tem alguma coisa pra emprestar aí pra mim lá? Tem a motorizada ali. A motorizada ali né? Tem aquela lá que tu usa lá né? Ah, tu empresta? Mas o bata não vai ficar puto. Ah, porque eu já falei com o bata. Ah, ele te libera sempre o bagulho. Sempre, sempre. Tá então, eu vou pegar a motorizada e eu vou lá. Agora tu, tô fazendo dinheiro né cara? Tá, não é pau. Tá, vou pegar a motorizada e eu vou lá então. Tá? Tá, cheio dele velho. Só não dá ele muito pau na motorizada, tá? Não, não, vou devagarote. Deixa comigo. Não estraga ela. Mano, é lá na estofaria que leva pô. Lá na beira rio lá. Lá na beira rio lá. Lá onde é que eu passei lá esses dias já, fazer o cara. Tá, onde é que tá a motorizada? Motorizada tá aí. Vou levar na mão mesmo né mano? Cadê essa pô? que ele tá usando? Ô, vou pegar a motorizada aqui mano, um instantinho. Pra levar, arrumar o bagulho. Tá. Ah, vocês emprestam pra todo mundo né? Pega a rosa ali ó, pode pegar a rosa. Que rosa mano. Tá isso fora mano. Ô, olha a bike que caiu no chão aqui ó a piazada. Cadê a motorizada mano? Esses mecanismos ó. Ê? Ê, a gente pode vir aí final. É doido. Ô, peixe aí, aí? Como é que tá? Tá na boa? O que ele tá fazendo aí? Ô, vi isso que a gente fizer no caminho de moto. Batata. Não vi cara. Batata foi lá e cortou os dois pneus e a minha capa do meu mano. Ô, vou pegar a motorizada pra ir lá arrumar o banco. Na umidade? Tamo junto. Olha a minha motorizada ali como é que é. Olha a minha minima como ficou o pneu ali mano. Tá, vamos meter mais então só bater e pegar né? Não passa pelo batata. Tá, não, não. Ah, tá doido mano. Vê se ela tá pegando certo. Ah, ô, eu já fiz o beótipo. Já desquece esse assunto aí. Vai da boa mano. Fiz o beótipo. Agora se ele vier... Não, não, não. Se ele vier falar comigo, eu posso ligar a polícia que a polícia vem na hora tá ligado. Não tem mais isso. Tá, vou pegar aqui e vou lá então. Deixa ele. Isso lá. Mano, vê se pega esse dinheiro aqui. Mano, tem que levar isso. Você tem em viagem mano? Meu Deus do céu. Eu me matava. Cê tá doido. Galera do céu. Eu tô de motorizada mano. Meu, faz tempo que eu não ando de motorizada. Ô tiozinho, cuidado aí. Faz tempo que eu não ando de motorizada mano. Vou lá levar pra arrumar. Ih, a polícia. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Olha os homens. Ihuuu. Sai daí pai. Meu Deus do céu. Só que eu não tô de mini moto mano. Deixa ele dar ruim. Mostra ele não. Issoaa. Sai daí pai. Galera, vou ali na estofania. Ninguém vai que cheque. Tá porra galera. Levar pra arrumar esse banco. Tô chegando já. Tô chegando já. Aqui na frente. Mano, eu não sei mais. Eu não sei mais andar direito de motorizada mano. Tô meio no tela, tá ligado? Tô com saudade mano. Tô com saudade mano. Saudade tá meio motorizada mano. Porra que eu não me esqueci da batata mano. Tá ligado? Eu sou puto O que ele fez comigo não tem perdão não Tá ligado? Alguma coisa eu vou Alguma coisa eu vou aprontar Pra mim é isso Tô chegando aqui já Vai dar boa A motorizada vai falhando Mas eu não enxerguei Motorizada do Junk Eu batei já aberto Ih tá aberto Cheguei Agora vai dar boa Opa E aí Trazer um banquinho aí pra arrumar Deixei o banco pra arrumar Deixei ali tá ligado Ele falou que final do dia Ele vai entregar Então eu vou deixar o dia todo aqui no centro E aí o carro velho Segura-se Uhul Vamos lá pra oficina Pega essa motorizada Uhul Você caiu do barbio Tô te caminho não manorando Ela não vai velho Acho que é eu que tô acostumado com a mini moto Uhul Sai dentro Até que é boa essa motorizada Mas Mini moto é bem melhor Faz fora Ô já meteram o pneuzão aqui Ô aí sim hein Agora vai ficar braba O problema é que vai ser fiado né Sabe que eu tô sem grana Ô O Beto Tô sem grana mano Vai ser fiado ali o bagulho Ah Mas ele falou que vai anotar Ele falou que vai anotar Tá tudo certo Hã? Agora eu tava botando na frente Tá botando na frente agora Top hein Então eu não posso trabalhar Nossa aí sim né mano Ele vai ficar insano hein Até cabelinho Top velho Os velhos aqui já eram Ô batata mano Não vou nem fazer agora Mas eu vou armar alguma pra ele Tá ligado Mano desgraçado Pior que é verdade mano Devia ter afiado aquela porrada Nossa mas agora vai ficar zero né Aí sim né Ô ô ô ô Juliano Vai anotar ali pra mim Já fiz a notinha já Depois só passei a assina lá Tem que se assinar Bota só digital aí É 300 cada um mano 300 cada um Ô vou falar com a Mauri Ver se ele fortaleceu Mas acaba também né Mas acaba Ô Mauri seu porra Fortaleceu Mas olha só Fiz o Beota O México Essas bagulho de leito Sabe né Fiz o Beota Tá ligado Daí agora é tipo Se o Batata Tiver perto de mim Eu ligar pra polícia A polícia vem na hora É a linda protetiva né Só que eu não sabia O CPF Essas coisas dele Eu não sabia Tá ligado Mas aí eu falei Que é o Batata e tal Daí eles anotaram lá Então se eu ligar e falar Que é o torto Cai a casa do Batata Mas é o Batata Palha Ou o outro Batata Não O Batata é aquele Gordo desgraçado lá Mano Cortou o pneu na moto Olha os pneu galera Mano Esses pneus Ficou muito insano Você tá doido Ô ficou demais Pneuzinho novo Os dois né Os dois zero Mano Agora esqueceu tudo Top né Ô o que tu vai fazer Com essa bota aí Vou lavar a moto agora Vai pescar Vai lavar a moto Ô viu Botei pneu novo mano Os dois Top hein Mas o Batata Batata que cortou os pneus Batata O Batata não tá de gelado Não ele cortou os pneus Os dois que eu tinha Ele cortou De picareta que ele é Não ele é de picareta Mas eu fui lá e fiz beota Ai 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 Vai sobrar pra ele Danato Ô rapaz No banco da minha moto Tá pronto Só o ano que vem Não eu vou ter que ir lá Buscar daqui a pouco Mas ô o pneu Ficou bom né Ficou top né Ficou top mano Eu acho que agora Não a lavação Ficou melhor que tem né Olha ai galera Parece que é nova né Mas não mano É a minha velho Esqueça tudo Seu porra Ô vai lá Vai lá pagar uma coca pra nós Na humildade O banco pô O motorboi deixou ir agora Torto O motorboi trouxe Eu ia lá buscar de motorizada Tava aí ó Mas ele já deixou aqui E ficou na conta sobre rodas Tá Tá Eu vou lá assinar a notinha então Tá Ô monta aí pra mim a motorizada Motorizada não Mini moto Mano eu vou Tá Vou assinar a nota lá Não é aqui pô Ó Assim viagão Já tá pronta Só sair andando Já era mano Será que vai ficar bom esse banco aí Ô mas ficou zero Tá então tá Vamos montar ela aí Vai ficar top Ó a notinha lá Não precisa assinar mesmo Tá nem eu assino Pode fazer a nota lá Vou lá assinar Vou botar no sistema Tá não dá nada Os dois pneus Foi os dois pneus Uma câmera E o banco Tá Deixa assim a preta Pra ser a viúva negra Não não Bota as capinhas dela Pô Quanto é que deu velho 900 né Tá aí Faz fiado Vou ter que pagar É só assinar ali pra nós Ô mas ficou boa Vindo moto né Pileuzinho zero Aí sim Ô top velho Tá assino aqui Tá achando assim mano A perto que é Estados Unidos pô Ah tinha que assinar aqui Onde assinar tudo aqui Ah mas agora pô Assino em qualquer lugar aqui Tá achando que eu não vou pagar Isso aqui velho A gente vai te colocar no FPC Se não pagar né Ô beleza então Tá indo lá Lá ficou só Mas também o banco lá né Tá não não O banco já não tá aí pô Botei na conta do Bada lá Tá tá aqui ó 300 mais 500 Tá então já assinei tudo aí Tô devendo 900 aí Tchau obrigado Ô aí sim Vamos meter mais tão Vou acelerar a mini moto aqui velho Isso mesmo Tá pronto é? Quase Semana é viável Ó tá Tá terminando aqui de botar o banco Ô ficou top agora hein Novinho né Ô valeu aí rapaz Então tamo junto Ô pneu ficou zerado mano Será que quantos meses vai aguentar? Ah durou uns 6 meses Uns 6 ou 3 3 meses né Ô mano mas foi olha 900 real Tô ficando devendo aí Depois eu pago essa porra aí Falou e disse Tamo junto Falou e disse Falou piada Galera Pneu novo na mini moto Isso Já irei pô Tô com pneu novo na mini moto Já era mano Agora sim tá ligado Batata Vem batata Seu porra Só choquei velho Ahn Tenho medo não Tá escondido na minha mano Fiz um BO Fiz um BO contra ti E já era pra ti tá ligado Já era pra ti Mano tá o frio do dianho Vou acelerar Vou embora Pra Conseguir curtir o final de semana Cuidado dos pneus agora mano Pra não estragar Tá ligado Pneu é zero mano Você tá doido Isso Meu Deus do céu Passado Meu Deus do céu É nada Galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Se inscreve no canal mano Que vai sair só vídeo Insano aí pra vocês Vocês já estão ligados Vocês sabem que aqui é palma Tá ligado Trânsito do dianho Aqui no centro Tá doido Mas é isso aí galera Deixa o like Se inscreve no canal É lá valeu Tchau Tchau